A polícia faz agora de manhã a reconstituição da morte de um coronel da PM no Rio de Janeiro. Conversamos ao vivo com a Carla Chaves. Carla, bom dia pra você. O que os investigadores tentam descobrir, hein? Bom dia. Com a reconstituição, eles devem concluir se o coronel realmente foi vítima de criminosos que faziam um arrastão na área ou se ele já era o alvo e foi executado. O carro dele foi atingido por 17 disparos. Neste momento, os investigadores já estão na rua Emengarda, no bairro Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio, onde o coronel Luiz Gustavo Teixeira, que comandava o batalhão da área, foi morto. Essa reprodução simulada é para que a polícia entenda de forma técnica e detalhada a dinâmica do crime. Voltamos à redação do Fala Brasil.